E aí pessoal aqui quem fala é o wakim66 e estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez aqui com meu encoracete de fadema que meu batalha chip papelão temos modificada nele para que eu Eu upei agora para o nível 9, é difícil para caramba upar, principalmente quando as batalhas demoram 8 em 8 minutos para começar. Se você perder, você tem que ir na carreira, sair de uma e entrar em outra direto, senão você fica muito tempo esperando. Eu aumentei aqui simplesmente para defender mais minhas armas laterais, eu coloquei essas armas aqui de lado, virando uma para a esquerda e outra para a direita, para caso alguém tente vir para trás da minha nave. O ponto fraco dela até então era os jogadores que iam para trás da minha nave. E agora eu estou um pouco mais protegido. Bom, eu coloquei mais armas, coloquei uma propunção, agora está melhorzinho um pouco. Estou um pouco mais rápido e um pouco mais blindado também. A cada dois níveis que eu upo, posso blindar ele um pouco mais e aumentar a velocidade. Mas eu estou querendo focar agora em giroscópio, por causa que minha nave está girando muito lento. E a próxima coisa que eu vou comprar para ela vai ser o giroscópio, que eu vou poder colocar na maioria das minhas naves. E beleza, tecnologia base, eu tenho que ficar aqui muito mais para frente, então vou tentar uma impressão para acompanhar ele. Espero que não tenha muita busca. Os caras já estão tentando varar o negro. Perdemos um. Eu não sei. Droga, aquele cara ali já vai morrer. Nós perdemos dois. Caramba, que arma mais vezes desregularam a merda. Eles aumentaram a força da SMG. E se a SMG já não fosse uma arma tanta pelona, né? Eu preciso quebrar o reator deles. Ah, não está dando não. Ah, droga. Eu destruí o meu teleporte na hora que eu fui usar ele. Sacanagem. Ixi, tem um cara já aqui embaixo. Eles sem me teleporte à toa. Acho que eles também deveriam diminuir um pouco o tempo de cold-out. Isso daqui. As partidas são curtas, então... Que droga. Os caras estão na ruxada da braba aqui. Deixa eu me vacilar aqui. Isso, meu giliscopo está uma aposta. Os caras estão indo não aprovar aqui. Não vou acompanhar eles. Não vou levar esse cara mesmo. Ai, meu gilis. Não vou deixar de chitar assim. Não vou levar em mano aqui. Se ele girar o espaço, ele não vai girar. Não vai girar de jeito. O que é isso pra matar? Droga A vontade desse negócio que eu não entendo Já tá tudo aferrado Olha o cara que tá perto de mim Ah merda Tá bem assim Bem assim O que falta nesse jogo É a velocidade de gameplay Faz que tem na versão bem rápida Tem na versão bem rápida Tem na versão ultra lera Essa daqui que eu tenho Isso me torna um alto fácil O maior você é, mais pesado você é no espaço A quantidade de propulsão não deveria ser Algo tão eficaz Já que a maioria das naves Tem uma blindagem alta E no vácuo normalmente não tem Esse papo aí de De gravidade ou resistência do ar Então Por que merda com a propulsão Deveria funcionar aqui Só que no caso aqui ó O arraste nesse negócio Que é uma porcaria Que merda Não consigo matar ninguém Tá Não é bom Não viu Pera Tô 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 Tdetimando Tô 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 Nessa partida Que é uma droga Falta ainda muito Pra mim upar de nível Se eu tivesse com VIP Eu já teria provavelmente upado aqui Só que Eu não quero Comprar VIP Eu estou querendo Descobrir isso daqui Giroscópio avançado Ele não tem limite Aparentemente De que nave você vai colocar ele Ele é só um giroscópio avançado Então ele não informa Se é qual tipo de nave Bom pessoal Voltamos E vamos ver aqui Deixa eu só fechar a porta E beleza Temos um Cara que Quer soltar os lock bar Ah, aquele cara que estava no time Inimigo que estava me rushando Agora vai para o meu time Tem um outro cara Cheio de De metralhador Que vai vir Provavelmente Me caçar Temos um cara aqui Que acha que está blindado Mas dá para acertar ele por trás Ele vai se lascar muito E ele é lança-míssil Está com bastante lança-míssil Até Nove armas Temos um cara que até Modelou bem a nave dele Ficou bem blindada E bem bonito até Esse design aqui Eles colocaram um novo design Para as laterais Legal Depois eu vou explorar isso Bom, vamos ver aí O que foi Adicionado aí Com o passar do tempo Bom, esse jogo aqui Está querendo ir para Steam Já me falaram aí Que os desenvolvedores Estão querendo colocar ali Na Steam Então se você quer ir Galacti Junk League Na Steam aí Provavelmente vai ser de graça Que nem a gente está pegando aqui Você vai lá Você vai lá na Greenlight E volta aí Para o jogo entrar na Steam Porque esse jogo é muito legal E também Dê dicas para os caras Falem para eles Para eles aumentarem um pouco A velocidade de gameplay das naves Para aumentar também A precisão dos tiros Porque realmente É um jogo bom Que merece Estar na Greenlight E eu acho que Todo mundo ia ganhar com isso Baixar facilmente Pela Steam Sem que eles download Torrent Fudido Daria para você jogar Melhor com os amigos E coisas do tipo Por causa que na Steam Você pode ter o chat Da Steam Integrado aí E a tecnologia também Da Steam Que de vez em quando Coloca Aqueles sistemas de voz Que são bem legais Para jogos de FPS E coisas do tipo E olha o cara ali Olha Vamos tirar um nele Olha o giroscópio dele Caraca Malucos A gente me focou ali Vou daqui Vou daqui Cadê? Olha o monofoca ali Outra coisa Que tem que arrumar É esse sistema de mira Aqui Onde o cara foi? Nossa Fugiu muito Tem cara Olha Você está Ah Nos luz De distância De mim Né Cara Ah Vou te pegar Também Filha da mãe Ó Falta também Um negócio De espontar Caraca Deu gente Tentei até fazer um Impossível ali Isso aqui não deu não Eu acho que deveria ser mais valorizado As naves pesadas Já que Nossa 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 Tá Não tá Eita Filha da mãe Mataram ele Ótimo Deixa eu ver Nada de assist Nossa Que injusto Ok Deixa eu teleportar lá pra baixo Que os caras estão ali Ruxando Então Basicamente O jogo tá querendo ir pra Greenlight Eu vou voltar nele hoje ainda Caso que eu descobri isso daí ontem Porque eles não disponibilizaram o link Pra gente Procurar ele na Greenlight Pra gente voltar É um pouco de gafe? Foi um pouco de gafe sim Mas O jogo é bom Eu vou voltar nele do mesmo jeito Mas que Eu quero muito jogar ele na história Ah caramba Os caras vão me ruxar Já vi tudo Mano do céu Eu explodi muito o resto Tá foda o bagulho Então tá né Esse negócio também De carregar o teleporte Também é um pouco lascado Fora de alcance Quase um quilômetro De distância Do cara Ah Que merda Os tiros desse negócio Também deveria ser instantâneo Só Já acerta Ou tipo um Feixe de laser Longo Vararia Casco Mas esse tiro aqui É mais Um tiro de canhão Do que Um SMG mesmo Ó Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá E a precisão desse tiro aqui também Mano do céu Mano do céu Masqueira Teria até um auxílio de mira Já que o negócio Tipo É por quilômetro de distância Que os cara Os cara Atira Ó Consegui pegar ele ali No enfrasilhado Ah Que merda A partida acabou E bom pessoal É isso Basicamente Eu não consegui matar ninguém Tô um pouco mais perto aí De Liberar O Giroscópio avançado Se alguém souber aí De dicas aí Pra Pra me construir Uma nave rápida Com bom giro E com consumo de energia Baixo E alto dano Me dê uma dica aí Por causa que eu vou usar Encoraçado por muito tempo Que Eu realmente gostei dele Pela capacidade de colocar blocos Mas a capacidade dele De colocar poder Nele É muito baixo Eu Tô com nível 9 Ele não chegou Nem a Linha Linha Nem a Senha ainda De AP Max E eu preciso de Pelo menos 150 De AP Max Pra fazer Um Um combo De Defesa Defesa Proteção E Energia Então É isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal E é isso Quem também quiser Mais vídeos Desse jogo Aqui Quando ele sair Na Steam Ou Também Até Enquanto Ele não Sai Na Steam Coloque aí Nos comentários E sugiram Jogos Jogar E substituir Robocraft Caso que eles Realmente Cagaram O jogo Na última atualização E eu realmente Tô meio Frustrado Com isso Então é isso Ok Falou Ok Vazou E fui Fui